o pessoal vou trazer para vocês hoje aqui um box de um receptor que eu comprei aqui no aliexpress tá é eu comprei ele no comecinho do mês de outubro e chegou só hoje hoje é 10 de dezembro portanto aí mais de dois meses né para para chegar a esse esse rádio tá é eu paguei cerca de 15 dólares né daí 50 reais 50 e 60 reais né é e trata-se de um do rádio pr15 tá pessoal vamos abrir aqui vocês já vão ver como que é o o rádio é uma embalagem padrão né dos produtos lá do aliexpress e já dá para ver que é um rádio pequeno e cabe aqui na palma da mão né e esse é o pr15 e vamos abrir aqui a caixinha veio um pouco amassado tá vendo mas a embalagem não ajuda muito né a embalagem ela não protege nada na verdade né então com o manuseio junto com outras mercadorias ele acaba amassando mesmo para perceber que e amassou bem aqui eu comprei é eu a forma de entrega ou frete eu optei aqui pelo epec e nesta forma de entrega aqui geralmente não cobra os 15 reais aquela taxa dos correios não não fui taxado tá nem nem pela receita federal e nem pelos correios aí só demora mesmo de para chegar né 60 mais de 60 dias aí então vamos lá pessoal ó a embalada aqui no clássico bolha e o radinho esse aqui ó a marca retex retex é é ele aqui tá duas pilhas palito uma construção bem feita bem acabamento bonito a gente não vê rebarba não é não é uma coisa mal feita pessoal mas é é o diferencial desse a desse receptor esse rádio é seria um rádio comum como outro qualquer né mas na verdade não então ó pessoal ele tem fm de 87 a e de 87 a 108 ele tem a m de 520 a 1700 kilohertz e aqui a gente tem a faixa wb e o que que essa faixa wb e esse receptor aqui pessoal ele tá preparado para receber o satélite noa e aí tá então a gente é para mim a novidade eu nunca fiz esse tipo de recepção para dizer bem a verdade nem nem sei como funciona vou pesquisar vou correr atrás tá é mas eu sei que esse satélite a gente consegue obter imagens meteorológicas com esse satélite através desse receptor tá mas eu vou pesquisar vou correr atrás a gente vai fazer outros vários testes aí e vamos ver como é que funciona isso aí a beleza pessoal eu vou colocar duas pilhas nele aqui a gente já vai testar ele valeu o pessoal agora um teste em fm frequência modulada já tá aqui em fm vamos ligar ele aqui se você tá no teu cérebro estimulando o ar É um ano novo cheio de muita paz O que temos nesta espetacular coca? Agradeço a cultura jazz Instagram chorando O que temos nesta espetacular coca? O que temos nesta espetacular coca? O que temos nesta espetacular coca? Pessoal, notaram que não tinha nem espaço no dial aqui entre uma estação e outra? O que temos nesta espetacular coca? O que temos nesta espetacular coca? É macio aqui o botão para você fazer a sintonia Então, excelente rádio pessoal, um radinho muito bom Eu testei ele alguns dias aqui Nesta faixa aqui do NOA, né? Que é lá da... Vamos fazer um teste aqui para ver Geralmente em alguns sites americanos Bem no final aqui a gente ouve um pessoal falando, né? É... Eu acredito que seja um canal aí de emergência, né? De condições atmosféricas Mas eu não consegui nenhuma sintonia Até agora não Inclusive já usei antena externa, tudo Mas não tive nenhum... Não consegui nada ainda Mas assim, a parte de FM e AM Muito bom Recomendo aí pessoal Valeu! Vamos fazer um teste rápido aqui em AM Ondas médias Aqui com o PR15, tá? Então vamos lá pessoal Vou ligar ele aqui Já está aqui em AM E aí Olha aí o direito não tem que deixar ele mais legal O que é da... E aí Quarenta e oito, certo? E o documento é elaborado Tres universidades 11 batalhas, abaixo em suas mãos as gloriosas instituições. Um dos métodos, até mais um. Pronto, que ajudam no físico, no mento. Sorocaba, São Paulo. Pessoal, vocês viram aí o funcionamento da linha M, né? Eu fiquei surpreendido pelo tamanho dele, assim, ó, a sensibilidade que ele tem, tá? Achei excelente em AM, visto que eu tô aqui dentro da minha oficina, tem várias interferências, tá? Aqui a própria cidade, enfim, são várias interferências e ele se comportou muito bem, tá? Eu gostei, eu acho que pelo tamanho dele, ele tem uma ótima sensibilidade. Então, em AM, pessoal, ó, chique, hein?